Agricultores e pecuaristas familiares, produtores assentados da reforma agrária, indígenas, quilombolas e pescadores artesanais são os principais públicos de Mater. Com o compromisso do desenvolvimento rural gaúcho, a instituição comemora seus 62 anos com mais de 220 mil famílias atendidas. Em Porto Alegre, capital gaúcha, o escritório central de Mater concentra os planejamentos da extensão rural no estado. 493 municípios do Rio Grande do Sul são assistidos pelas atividades de extensão rural de Mater. E por causa do grande território do estado, essas atividades são divididas em 12 regiões gaúchas e aqui, na sede da instituição, esse trabalho é coordenado por diferentes setores. No gabinete, estão o presidente, os diretores e a equipe da assessoria. O trabalho de agendamento e gerência técnica por aqui é intenso. Temos aqui uma estrutura formada por assessores, secretárias, auxiliares administrativas. E eu, na função de chefe de gabinete, tinha a função, logicamente, de coordenar essa equipe toda. Trabalhamos com a agenda do presidente, principalmente. Fizemos também esse ajuste junto com os demais diretores, diretor Lino, diretora Silvana. E aí, as assessorias especiais trabalham para dar esse apoio necessário para as diversas demandas que nós temos aqui no gabinete. Eu sou engenheira ambiental e assessoro o presidente e trabalho diretamente com a área técnica, com a gerência técnica de Mater, para projetos ambientais. E na prática, qual é o trabalho que tu desenvolves? Hoje, a gente faz toda essa articulação com os órgãos de meio ambiente para facilitar as ações e as atividades que a Imater executa. No ano passado, a gente conseguiu, junto com o CONSEMA, que é o Conselho Estadual de Meio Ambiente, desenvolver uma resolução que permite que a Imater faça a proteção das nascentes. Esse ano, a gente está desenvolvendo um programa de saneamento rural, com as atividades que a Imater já vinha executando, para também aumentar a capacidade de atuação da Imater, junto com parcerias, buscar recursos, para que essa atividade seja executada em maior escala. Eu assessoro diretamente o presidente Clair, marcação de agendas, horários com agendas externas, e acompanho, faço acompanhamento nas viagens, nas palestras. Estou conhecendo a Imater em todos os sentidos, e é muito importante o trabalho realizado para conhecer a extensão rural, de fato, como ela acontece. E a gente faz um filtro nas agendas, ver o que ele pode participar, o que ele não pode participar, e faz um acompanhamento das atividades que são realizadas aqui pelo gabinete. A Gerência Técnica Estadual supervisiona os escritórios regionais, orientando as atividades de extensão rural nos municípios. Temos aqui nesta gerência quatro núcleos, que desenvolvem as suas atividades em todo o Estado. Nós temos um núcleo de desenvolvimento agropecuário, que desenvolve atividades nas áreas de solos, grãos, fruticultura, olericultura, pecuária familiar, pecuária leiteira, piscicultura. Temos um núcleo de desenvolvimento econômico, que desenvolve atividades na área de crédito rural, crédito do FEAPER, crédito fundiário, ateres do INCRA, chamadas públicas. Temos um núcleo de desenvolvimento social, que desenvolve atividades dentro da área de juventude, sucessão familiar, gênero, artesanato e turismo. E temos também um núcleo de informação, que faz o acervo histórico da casa. Então, toda a documentação da casa, todo o histórico da casa está armazenado nesse núcleo. Dentro da EMATER, a JET é composta também pelo Núcleo de Desenvolvimento Social. E agora vamos saber mais sobre o núcleo com a coordenadora, Ivanir dos Santos. Ivanir, como que funciona o Núcleo de Desenvolvimento Social? O Núcleo de Desenvolvimento Social, ele está dentro da gerência técnica, como você colocou, e ele é composto por dez técnicos. E que cada técnico atende áreas que estão de acordo com o seu conhecimento e que também desenvolve as áreas que temos dentro do núcleo. Nós trabalhamos com as áreas e com públicos também. Nós temos, então, trabalhamos com juventude rural, com gênero, com indígenas, quilombolas. Também tem o público que está envolvido dentro do BSM. Também tem as atividades de artesanato, turismo rural, segurança e soberania alimentar, educação e promoção da saúde, os projetos planos socioassistenciais que estão dentro do núcleo social. Também a área de saneamento básico, que está dentro do domínio do núcleo social. Um dos núcleos que estruturam a gerência técnica estadual é o Núcleo de Desenvolvimento Econômico, composto por oito técnicos que desempenham atividades nas áreas de crédito rural, cooperativismo, agroindústrias e chamadas públicas. Por exemplo, a área de reforma agrária está dentro do Núcleo de Desenvolvimento Econômico, o crédito rural, o crédito fundiário, todas as ações vinculadas ao FEAPER, os programas de crédito que o governo do Estado estabelece, elas passam por esse núcleo de desenvolvimento econômico. Assim como também todo o programa de chamadas públicas, que são contratos que nós temos com o governo federal, são coordenados dentro desse núcleo. O setor de agroindústria, que é um setor bastante forte e importante dentro da EMATER, e que atende a milhares de famílias e de agroindústrias familiares, ele passa por dentro desse núcleo, tanto na parte de projeto, da elaboração de plantas, como no encaminhamento de documentos para a legalização dessas agroindústrias que são assistidas pela EMATER. Além do setor também que atende ao cooperativismo, ao programa de aquisição de alimentos, a merenda escolar, são outros programas que estão dentro desse núcleo de desenvolvimento econômico. O coordenador do Núcleo de Desenvolvimento Agropecuário nos explica as atividades do setor. O núcleo é composto de 12 colegas, onde nós temos diversas atividades que são desenvolvidas. O que coordena esse núcleo são atividades como a própria denominação, nós temos a parte pecuária e a parte agrícola que está sob o nosso controle. E quais são as atividades que o núcleo desenvolve? Nós temos a área de fruticultura, a área de olericultura, a área de grãos, a área de produção animal, tipo bovinocultura de leite, ovinocultura. Nós temos a questão de solos, que está sob essa coordenação, a questão de produção orgânica, agroecológica. Então, todas essas atividades são a coordenação do núcleo que tenta integrar todas essas atividades, que é a principal função que nós temos, é a articulação entre esses diversos atores, para que nós possamos, então, ter um melhor resultado da atividade, integrando todas essas atividades que são a cargo do núcleo. Estamos na gerência de planejamento da Matéria RSCar, e vamos conhecer as principais atividades dessa gerência. Estamos aqui no escritório da Matéria Central, no setor de gerência de planejamento, com o Brapa, engenheiro agrônomo desse setor. Brapa, conte para nós as principais atividades desse setor. Bom, é um prazer falar com você. A gerência de planejamento, basicamente, é composta por três núcleos. O núcleo de informações e análise, no qual eu trabalho, o núcleo de planejamento e o núcleo de projetos. Apesar de serem três núcleos, eles trabalham integrados pela gerência de planejamento, digamos assim, de uma maneira mais concisa, passam as informações da empresa como um todo. Principalmente, assim, a questão do planejamento das ações, que a empresa vai fazer ao longo do ano, e os resultados. Bem como, digamos assim, as informações a respeito da conjuntura agropecuária, acompanhamento das safras de inverno e de verão, enfim. Todas essas informações passam por aqui, pela gerência, pelo núcleo de informações. O núcleo de planejamento, basicamente, dá as diretrizes para a empresa. Uma das principais atividades da gerência de planejamento é o informativo conjuntural, que tem como objetivo de atualizar dados informativos sobre a agricultura. O informativo conjuntural, ele iniciou com uma turma antiga da Imater, em 1989. Desde ali, já são 1.450 informativos conjunturais até a semana passada. Todas as semanas, nas quintas, antes, nas sextas-feiras, e agora, a partir de uns 10 anos para cá, na quinta-feira, ele é editado. E o que ele traz? Ele traz todo o acompanhamento das safras, do ciclo que estamos vivendo, no caso do verão ou inverno, e também o acompanhamento da agropecuária e dos hortes grangeiros. Ele é um informativo enxuto, mas que mostra como, naquela semana, se portou a agropecuária do Estado. Ele é composto aqui por alguns colegas. Nós fomos em quatro colegas que trabalhamos, na verdade. O Carlos faz a parte de dados, de onde saem os preços. O colega Madruga, hoje o colega Madruga, faz a parte de pecuária. O Brata faz a parte de grãos. E eu também faço um pedacinho da parte de grãos e de hortes grangeiros. No final das quintas-feiras, eu edito, após a correção da nossa colega Esther, eu faço a edição do informativo. E ele vai, a princípio, ao secretário, no início da tarde, para a presidência, para o secretário da SDR. E, posteriormente, às quatro e meia, por volta de quatro, quatro e meia, a gente edita ele no site da Imater. E aí vai para o mundo todo. Então, fica todo mundo que acessa o nosso site, nas quintas-feiras, após as quatro da tarde, está sabendo tudo o que está acontecendo em relação à água pecuária no estado do Rio Grande do Sul. Carlos, ele é responsável pelo conjunto de análise de preço recebido pelos produtores. A cada semana, de segunda a quarta-feira, o pessoal do campo me manda dados. E eu compilo esses dados via um sistema de preços. No final de quarta-feira, eu edito e coloco no site e no conjuntural. E aqui está o resumo de todos os preços. Há certos produtos que são levantados, como arroz, feijão, milho e soja, trigo. Aqui tem uma análise, um preço mínimo, médio e máximo. Aqui tem uma comparação de semana passada, anterior e o ano passado. Corrigido pelo GPDI. Isso é feito gráficos e analisados. E passado para o campo. E aqui são os preços por município. Todo esse pessoal aqui me informa. Faço uma média, levanto e compilo os dados. Aqui, são basicamente quase 94 municípios e 30 produtos. A Esther, ela é revisora dos tesos da casa e do informativo conjuntural. Esther, conte para nós um pouquinho desse trabalho. Então, passam por mim todos os documentos que são publicados e são assinados pela EMATER. Tanto para o público interno quanto para o público externo. O trabalho que é semanal e que está na agenda de toda semana é o conjuntural, que é publicado todas as quintas-feiras. Mas não é só este material. Este material que eu estou revisando agora, por exemplo, são folders que vão ser publicados e divulgados na Expo Inter com receitas culinárias usando produtos da agroindústria familiar. Gerson Madruga, ele é médico veterinário, é responsável das partes das criações no informativo conjuntural. Gerson, conte para nós um pouquinho da sua função nesse setor. Bom, aqui é o núcleo de projetos da gerência de planejamento que trabalha eu, a colega Córdula e o colega Trindade. De minha parte, eu trabalho em quatro frentes. Uma delas é o conjuntural, que eu sou veterinário, então eu faço toda a parte de criações do conjuntural, que envolve pastagem, bovinos de corte, bovinos de leite, ovinocultura, suinocultura, peixes de piscicultura e pesca artesanal, e apicultura. E também trabalho analisando os POs, que é o planejamento de cada município, são 494 que estamos analisando, que a gente analisa as principais prioridades de cada município, e a gente faz um trabalho e depois a GPL retorna para cada unidade fazendo esse debate com os supervisores, os gerentes e os ATRs. Eu faço aqui também a parte de projetos, tipo as chamadas públicas, eu tenho a tarefa de trabalhar o tema do currículo institucional da empresa, que é uma das partes das chamadas públicas sobre minha responsabilidade. Além dos setores que nós vimos na reportagem, o escritório central da Emateras Car conta com a gerência da administração patrimonial, comunicação, tecnologia da informação, recursos humanos e biblioteca. E aí o escritório central da Emateras Car